E aí meteu ferro ali ó e aí e aí o cara parou o cara para o aí ó se ferrou tomam morreu eu não tomou tiro eu tô no tiro eita poxa sentar o dedo se fuder o cara o cara é desgraçado rapaz nossa mano largaram o acho a sua mãe te daria de dinheiro puta pra você não gastar você não roubar ninguém filha da puta você não vai roubar os outros filha da puta Deus me pergunte falar assim porra você não quiser roubar ninguém não filha da puta porra 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 esse cara é o seguinte cara eu conheço as polícias eu conheço o mundo os caras vão entregar você da puta seus amigos da puta foi tudo preto e aí e aí e aí e aí e aí e aí